Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer dos beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tendo fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais sorte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira desfaça como estou Do meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira desfaça como estou Do meu coração Se nega a aceitar Faça o tempo e eu não esqueço de te amar Faça o tempo e eu não esqueço de te amar Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez, enchei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Tchau